Dizem que o preço antes era mais baixo, né? Então, isso também foi importante, mas também, como disseram, como que disse que ele é que declarou a paz, né? Ah, sim, foi a Suyara. Sim, ela disse que é muito importante. É muito importante a paz. A paz. A paz foi no mandato do presidente Eduardo Santos, né? Bom, bem, boa, para ti, qual destes mandatos é mais importante? Tu já ouviste, já leste sobre os três presidentes, já leste sobre as três épocas, né? Qual é para ti a época, a melhor época para a história de Angola, se assim podemos considerar? É possível termos essa melhor época, daquilo que tu leste, daquilo que conheces? Para mim, cada presidente teve a sua ideia. Fizeram o que quiseram no nosso país e fizeram para que o nosso país tivesse das melhores condições. Eu acho que o melhor mandato foi do José Eduardo dos Santos, porque eu estive presente nesta época e no doutor Agostinho Neto, não. Porquê que preferes o mandato do presidente José Eduardo dos Santos? Este mandato não é tão bom para ti? Porquê? Ainda não conheço bem o doutor Antônio Agostinho Neto. Sim, sim, mas o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Sim. Tu não conheceste-te muito bem? Não tens visto a televisão? Não tens visto a notícia? Tenho, mas às vezes fico muito ocupada com as tarefas da escola. Ah, sim. Então não consegues comparar, né? Qual é que é o melhor? Sete para ti, qual é mesmo? Recorda para os amigos aí em casa, não conseguem ouvir-te bem. Tens que falar mais para o nosso amigo no microfone. O meu mandato foi do José Eduardo dos Santos. Para ti foi o mandato do presidente José dos Santos? Rami, porque ele é que deu a paz para Angola. Ok. Daquilo que tu sabes, ele deu a paz para Angola. Não é? Vocês concordam? Sim. Todos vocês concordam que o meu mandato é o presidente José dos Santos? Sim, sim.